Eu sou a professora Andréa Serpa, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Me convidaram para conversar com vocês sobre a pandemia e a reclusão dessas crianças, o confinamento das crianças durante esse período. Bom, primeiro eu quero dizer do desafio que é falar disso, porque nós sabemos que existe uma diversidade muito grande dos espaços, dos lugares, das famílias que estão confinadas. São diferentes ambientes, são diferentes possibilidades, são diferentes arranjos familiares. E também são diferentes crianças, são diferentes idades e diferentes temperamentos. Nós temos crianças que vão ser um pouco mais agitadas, um pouco mais tensas com isso tudo, crianças que já têm uma compreensão maior do que está acontecendo, crianças que não têm a compreensão, mas sentem o estresse do confinamento, e crianças que vão estar mais amuadas, mais carentes. Então, cada uma vai reagir como nós, adultos, reagimos, de formas muito diferentes. E a gente precisa levar isso em consideração. Então, longe de mim, está dando receita de bolo, estou dando algumas sugestões para que cada família adapte ou repense as suas relações dentro de casa e faça de acordo com as suas possibilidades. A primeira questão, eu queria falar sobre identidade. Identidade é um tema recorrente nos currículos, desde a creche, desde a educação infantil, e perdura por todo o ensino fundamental. A gente trabalha muito a questão da identidade com a criança, né? Então, identidade tem a ver com memória, tem a ver com saber quem sou eu, de onde eu vim, como é que eu cheguei nesse mundo, como é que era o mundo antes de mim. Então, as crianças gostam muito de saber a história da família, a história dos avós, dos pais, como é que meus pais se conheceram, como é que namoraram, como é que meus avós se encontraram, a história da minha família, a história dos meus tis, a história dos meus primos, né? Aonde cada um está, que cidades distantes as nossas famílias estão. Então, assim, isso é muito importante e fácil. A gente pode fazer jogos com essas histórias, com fotografias, abrir álbum, mostrar fotografia antiga, perguntar, sabe como é o nome desse? Sabe quem é esse? Sabe como é que se chamava? Olha as roupas que usavam nessa época, né? É diferente, é parecido, com quem você se parece. Então, isso é muito importante. Outra questão da identidade são os gostos e opiniões, né? Já estão até rolando alguns joguinhos, a gente vê na internet, né? Pergunte para o seu filho, pergunte para o seu filho, crie joguinhos sobre isso, né? Gosto é comida, artista, desenho, música. Quem é essa pessoinha? E deixa ele te conhecer também, deixa conhecer teus gostos. Diz, olha, na sua idade eu ouvia isso, olha, eu aprendi tal música, eu sabia tal jogo. Vamos compartilhar essas brincadeiras de infância que você viveu que seu filho nem conhece. Então, vamos compartilhar essas temporalidades. Isso é importante para o seu filho compreender, inclusive, esse momento histórico, entender que ele é um sujeito dentro de um determinado momento histórico. Outra questão é o cotidiano. O cotidiano também ajuda muito na questão da execução das tarefas. Ele tem muita coisa para nos ensinar. Deixa a criança participar, participar sim da limpeza da casa, do fazer, cada criança dentro da sua possibilidade da sua idade. Participar de fazer o almoço, a janta, o lanche, participar da higienização, da importância da higienização. Isso é muito importante, porque, na verdade, é entendendo o seu papel nessa microcélula que é a família, entendendo a sua participação e o seu compromisso com esse pequeno coletivo, é que ela também se torna um cidadão e entende o seu compromisso com um coletivo maior. Então, a família tem uma função primordial nessa educação desse cidadão. Outra questão é a ludicidade. A gente precisa estar cantando, brincando, contando histórias. Ai, mas eu não levo jeito, eu não tenho tempo. Mas na internet, no YouTube, tem um monte de contador de história, tem um monte de livrinho em PDF que você pode estar baixando e lendo com o seu filho, e descobrindo, e se descobrindo nesse lugar. Então, é um momento de encontro e descoberta. E eu espero que as famílias saiam cada vez mais fortalecidas e melhores desse encontro. E eu espero que as famílias saiam cada vez mais fortalecidas.